Olha, essa questão da segunda instância, que vai voltar à pauta e a gente espera que em caráter definitivo em abril, já foi motivo de muito desgaste para o Supremo. Desde 2016, os ministros debatem esse assunto, que é um assunto, em última instância, primordial para o avanço institucional do Brasil, o avanço do combate à criminalidade, se você vai ou não iniciar um processo de que as pessoas cumpram suas penas no Brasil. Se para isso vai ser necessário mudar a Constituição, eu acho que é o caso de se pensar nisso. O Brasil avançou, seria retroceder, voltar a uma situação pré-2016, em que o trânsito em julgado se desse lá depois do final de mil e um recursos possíveis. Raquel Dodi fez menção a isso ontem, num recado específico à defesa do Lula. Ela disse que uma coisa é o direito de defesa e outra coisa é você extrapolar esse direito e levar a achar que é universal e interminável o seu direito à reclamação e a demandar a justiça com recursos, recursos e mais recursos. Então, essa é uma decisão que uma sociedade madura terá de tomar e vai fazê-lo em abril. O que a gente espera dos ministros é que tenham decoro daqui para frente, que tenham decoro e atentem para o peso das suas togas. Nada de voluntarismo e nada de decisões monocráticas nesse assunto que já se viu é um assunto de alto interesse nacional. E aí não é uma coisa comezinha de ceder aos anseios da sociedade ou querer ficar popular com esse ou aquele setor. É ouvir o que é o clamor e o espírito do tempo de uma sociedade que está com os olhos postos nessa questão. Isso é relevante, isso não é de menor importância e isso mostra aquilo a que se referiram vários ministros durante esse mesmo julgamento, um tempo que mudou, uma sociedade que evoluiu de um lugar para o outro e está clamando por novos arranjos institucionais. É disso que se trata. Então, que decidam isso à luz da Constituição, à luz dos costumes, à luz da história e da trajetória jurídica no Brasil, mas que o façam de maneira definitiva, com a responsabilidade que seus cargos exigem e com uma decisão colegiada e não mais molecagens e diatribes individuais.